Mercúrio é o primeiro planeta do sistema solar a contar a partir da proximidade com o Sol. Já estudamos as principais características deste planeta em nosso primeiro vídeo do canal. Neste novo vídeo vamos separar 10 curiosidades deste planeta, que você ficará surpreso, então começaremos com o nosso primeiro fato sobre Mercúrio. O que aconteceria se Mercúrio desaparecesse? Quais seriam os efeitos do desaparecimento de um planeta no sistema solar? Para poder formular uma hipótese sobre o que aconteceria caso um planeta do sistema solar sumisse, é necessário levar em consideração alguns aspectos que serão explicados adiante. A gravidade e seus efeitos nos planetas. Até o presente momento, compreende-se a gravidade como uma força aplicada por qualquer objeto que possua massa, força por meio da qual um objeto atrai outros em sua direção. Quanto maior a massa de um determinado objeto, maior a sua força. Além disso, a distância entre os objetos também influencia na determinação do impacto da força gravitacional. Assim sendo, quanto maior a distância entre dois objetos, mais enfraquecida fica a força gravitacional entre eles. No caso específico de Mercúrio, sua ausência do sistema solar não teria nenhum impacto aqui no planeta Terra, devido ser o menor planeta do sistema solar e não possuir uma grande massa, onde sua força gravitacional não tem interferência em órbitas vizinhas. E no caso da Terra, Mercúrio está a 80 milhões de quilômetros, então a força gravitacional entre os dois é fraca. Mercúrio não é o mais quente Diferente do que muitos pensam, o planeta Mercúrio, mesmo sendo mais próximo do Sol, não é o que possui a superfície mais quente do sistema solar. Quem vence ele nessa disputa térmica é Vênus, o segundo planeta mais próximo da nossa estrela. A explicação para isso é que Vênus possui uma atmosfera muito mais densa do que Mercúrio, composta, majoritariamente, por dióxido de carbono, seguido por nitrogênio molecular e quantidades traços de dióxido de enxofre e de ácido sulfúrico. Na verdade, a atmosfera de Vênus possui 93 vezes mais massa que a atmosfera da Terra e uma pressão atmosférica 92 vezes maior a grande quantidade e alta concentração de gás carbônico além de dióxido de enxofre. Ambos gases estufa aprisionam uma enorme quantidade de energia térmica fornecida pelo Sol, especialmente próximo da superfície do planeta, devido à alta pressão que aumenta ainda mais a densidade dos gases estufas, dificultando ainda mais a perda de calor na forma de infravermelho, longo e exacerbando-a de excitação colisional. Esse superefeito estufa faz com que as temperaturas na superfície venusiana alcancem um impressionante valor de 465 graus Celsius. Já Mercúrio, possuindo uma fina e pouquíssima densa atmosfera, não consegue prender minimamente a imensa quantidade de energia que chega do Sol até ele. Assim, as temperaturas na superfície desse planeta não passam dos 420 graus Celsius, mesmo estando bem perto da nossa estrela. Mercúrio possui 3 recordes no nosso Sistema Solar. O planeta Mercúrio possui 3 recordes. É o mais rápido, o mais próximo do Sol e o menor planeta do Sistema Solar. O mais rápido. É o planeta mais rápido do do Sistema Solar, perfazendo 47,87 km por segundo ao redor do Sol. Porém, se for o planeta com a rotação mais rápida, existe outro vencedor. O que gira mais rápido em torno de si mesmo é Júpiter. Apesar do tamanho, ele é o maior dos planetas. O gigante leva só 9,8 horas para completar uma volta, marca que deixaria tonto. O mais próximo do Sol. Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar a contar a partir da proximidade com o Sol, distando-se em apenas 57,9 milhões de quilômetros da estrela em média. O menor planeta. Com um diâmetro de 4.878 km, é o menor entre os planetas do nosso Sistema Solar após o rebaixamento de Plutão. Gelo em Mercúrio? Mesmo estando próximo do Sol, sondas espaciais encontraram gelo em Mercúrio. Desde as descobertas da missão Messenger, em 2012, os cientistas sabem que existe gelo em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. A água congelada fica nos polos, dentro de crateras eternamente escondidas da luz solar. Mas, agora, um novo estudo revela algo ainda mais inusitado. O calor intenso do planeta provavelmente ajuda a criar esse gelo. Embora isso pareça estranho, Brandt Jones, principal autor do estudo, garante que se trata apenas de química básica. Ele explica que o calor extremo da parte iluminada do planeta, que pode atingir até 425 graus Celsius, combinado com as temperaturas superfrias nas crateras, que vão até menos 200 graus Celsius, podem agir como um laboratório de química para a fabricação de gelo. Na verdade, o processo de criação de gelo em Mercúrio é semelhante ao que acontece na Lua. De acordo com um estudo de 2009, partículas do vento solar eletricamente carregadas interagiam com oxigênio presente em alguns grãos de poeira na superfície lunar para produzir hidroxila, O, que é uma molécula composta por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se você estiver se perguntando quanto gelo foi criado em Mercúrio com esse processo, a equipe de Brandt chegou a uma conclusão. Eles entenderam que a quantidade total dessa água que se tornaria gelo é de incríveis 10 trilhões de quilogramas durante um período de cerca de 3 milhões de anos. O processo pode facilmente representar até 10% do gelo total de Mercúrio. Por que a superfície de Mercúrio é tão escura? Este pequeno planeta parece ter uma superfície mais escura do que a nossa Lua, e os cientistas ainda não entendem o motivo. O planeta reflete apenas cerca de 2 terços da quantidade de luz que o material lunar coletado, por exemplo. Existem muitos motivos que poderiam explicar o porquê de este mundo ser tão escuro. Por exemplo, pode ser que a superfície esteja coberta por grafite, uma das quatro formas alotrópicas do carbono, que é bem escura. Mas outra explicação pode não ter nada a ver com os elementos na superfície, talvez seja o próprio calor extremo que faz com que os materiais de lá pareçam mais escuros, como se fossem carbonizados. Onde Mercúrio se formou? Os cientistas não têm tanta certeza de que Mercúrio sempre esteve nessa órbita tão próxima do Sol. Na verdade, pode ser que ele tenha até mesmo colidido com a Terra há muito, muito tempo. Alguns pesquisadores sugerem que Mercúrio seria, na verdade, o hipotético planeta Theia, o corpo rochoso misterioso que teria colidido com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, gerando uma grande quantidade de detritos que se juntou para formar a Lua com o passar do tempo. Mercúrio possui cauda Sim, Mercúrio é um planeta com cauda, quase como um grande e velho cometa. A cauda flui a milhões de quilômetros de distância do planeta e brilha com uma luz tênue laranja amarela. Isso ocorre graças à posição do planeta. Ele é o planeta mais interno do nosso sistema solar. É menos da metade da distância de nossa estrela do que a Terra, uma distância média de 58 milhões de quilômetros. Então, a essa longitude, o pequeno mundo denso e rochoso é constantemente banhado pela radiação solar e maltratado pelo vento solar. A NASA mapeou completamente a superfície de Mercúrio. De acordo com o site Space.com, a superfície de Mercúrio acaba de ser completamente mapeada pela NASA. Segundo a publicação, essa é a primeira vez na história que o planeta é apresentado com tantos detalhes, e as imagens foram criadas a partir de informações coletadas pela sonda espacial Messenger. Através das imagens registradas pela sonda espacial, os pesquisadores da agência norte-americana descobriram importantes dados sobre Mercúrio. Assim, as informações obtidas pela Messenger apontaram que existiu um forte e muito difundido vulcanismo no planeta, além de detalhes sobre o terreno que nunca tinham sido observados anteriormente. Os cientistas descobriram depressões na superfície de Mercúrio conhecidas como pocmarques, que são formadas quando o material volátil presente no terreno sofre sublimação, ou seja, quando uma substância passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido, provocando a formação de espécies de crateras de diversos diâmetros. Rei das crateras Mercúrio também é o planeta de todo o sistema solar que apresenta o maior número de crateras, mais até do que a Lua. Isso acontece por causa dos diversos cometas e, a por convenção, crateras de Mercúrio são batizadas com nomes de pintores, escritores, compositores e outros artistas criativos asteroides que acabaram colidindo com esse planeta. A maior cratera em Mercúrio é a Bacia Caloris Planitia. Uma bacia foi definida por Hartmann e Cuiter, 1962, como uma depressão circular larga com anéis concêntricos distintos e linhas radiais. Outros consideram cada cratera com mais de 200 quilômetros como uma bacia. Viajar até Mercúrio Alcançar Mercúrio a partir da Terra apresenta desafios técnicos significantes, uma vez que a órbita do planeta é mais próxima do Sol do que a terrestres. Uma espaçonave lançada da Terra precisaria viajar por 91 milhões de quilômetros adentrando ao Poço de Potencial Gravitacional do Sol e a velocidade orbital mercuriana é de 48 quilômetros por segundo enquanto a terrestre é de 30 quilômetros por segundo. Portanto, uma espaçonave precisa realizar uma grande mudança em sua velocidade delta-v para entrar na órbita de transferência de Ohman que passa perto de Mercúrio, comparada com a velocidade delta-v necessária para outras missões planetárias. A energia potencial liberada pelo movimento em direção ao Poço de Potencial Solar torna-se energia cinética, exigindo outra grande alteração no delta-v para fazer qualquer coisa diferente de passar rapidamente direto por Mercúrio. Para pousar com segurança ou entrar em órbita estável, a espaçonave deve contar com motores de foguetes. A aerofrenagem está fora de cogitação por causa da tênue atmosfera. Além disso, uma viagem para Mercúrio exige mais combustível do que para escapar completamente do sistema solar. Como resultado, apenas duas sondas espaciais foram enviadas ao planeta até o momento. Uma alternativa de aproximação proposta seria a utilização de velas solares para atingir uma órbita sincronizada mercuriana ao redor do Sol. No próximo episódio, vamos conhecer melhor o universo. Vamos desbravar todos os astros e estrelas que compõem este espaço que juntam um aglomerado de matéria. Venha conosco para o início de tudo. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias. E também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem. Obrigado por assistir.